bom então fala aí pessoal tudo tranquilo com vocês estão de volta com mais um vídeo aqui no canal de megaman x4 e beleza pessoal só antes de mais nada pediu para o pessoal que não está inscrito aí no canal se inscreva daquela força como sempre fica à vontade de deixar o vídeo e comentar e sim bora para o vídeo aí que é o vídeo final acredito eu né só olhando aqui pessoal tava sem jogar um bom tempo e desde o último vídeo que eu gravei eu tava passando aí com certa frequência no canal mas eu gravei eles antes é como eu falei para ele ficar doente mas é uma faltou esse vídeo de gravar então o game play vai tá já tava ruim a partir da hora vamos lá vamos passar disso aqui tá beleza bom tem alguns chefes que a gente não vai ter um ponto fraco né eu acho que tipo o ponto fraco desse cara aqui ó é o sabre acho do zero aqui o roxo eu talvez dê mais dano nele né não sei mas o que dá pra fazer é pular ali e cortar até eu acho que dá pra fazer isso tá pessoal mas eu não consegui fazer isso ae ai 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 me pegou pô ó 11 ai ai uô droga foi ai 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 me pegou pô ai ai uô droga foi Apesar que só tem o que, o Get Ready pra carregar com zero? Deve ser mais um E, né, pro zero. Beleza, aqui vai ser o Pio Kock. É isso aí. Bom, esse a gente tem ponto fraco, que é o foguinho. Detalhe que o fogo é do Frost lá também, né, ponto fraco. Dois fogos, o fogo pega ponto fraco, pô. Com o X é a mesma coisa, né? Nossa, fica muito fácil esse boss com um ponto fraco, cara, tá louco? Seja com um Pio Kock. Não. É isso aí. Tá louco! Qualquer problema é o Pio Kock. É isso aí? Ela também tem ponto fraco, que é o Gelinho pra baixo. É um Pio Kock. Não. Seja com um Pio Kock. É bem. A gente vai chegar assim, agora é só pegar ele aqui no canto chefe, só pegar o time set aí Acho que esse é o outro mais fácil que tem, acho que no fraco só Tem que cuidar nenhum, não vai com zero Só dar os dois pulos aqui ó, e encaixar pra baixo aí o walk Pô, só no pô Eu tentarei que eles voltam como Rapply Force aí né, não voltam como um negocinho de Sigma Era pra ser o de Sigma aí, não era? Ok, o Sigma que reviu eles aí Ah, tá louco cara, eu passei no parque aqui né, esse bosque um pouco fraco Já era então Beleza Vamos por ultimo desse lado Esse aqui é o coconut? Ah Tá, também tem um ponto fraco que é simplesmente apertar o triângulo né, o choquezinho Tá, eu errei ele, era pra ter acertado ele quando eu fosse descer ele Agora deixei ele criar o colon Vai fazer o botão Só ficar acertando ele, tá pessoal? Não precisa se preocupar que ele sempre, depois de ter esse golpe sempre vai fazer essa rotação aí Não precisa se preocupar em desiar do colon Ah, é assim que eu tinha que ter acertado ele Tá, errei de novo o trato se tu deixar ele fugir ele fica um pouquinho chato né agora se tu pega prender ele no golpe e tranquilinho tranquilinho boss beleza agora o segundo lado vai ser um pouquinho mais chato que provavelmente a maioria a gente não tem os pontos fracos aqui na sua habilidade como o desce dois pulos tá como esse exemplo aqui a gente não tem o golfe do vento né ai pulei errado pensei que ele ia dar o rador aqui embaixo pô bichinho é bravo pô choriu que nada opa pô droga mas aí eu viajei também né então cuidado nesse pulo aqui tá pessoal tomei meteorão meu cara eu acho que é o mais chato acho até pessoal vai enfrentar ele com zero aí porque a gente não tem ponto fraco é esse aí e depois que pega a prática do nosso meio que eu tenho prática mesmo a bagunça que passava ele sem levar kit o pai se que não chegou para ver ele né e já é um pouquinho chatinho também esse aqui se não é bom fraco eu tenho tudo de vento pô a mandou um hexagonal ali cara como é difícil dizer daquele golpe ele com zero que golpezinho chato esse aí do tiro cara nossa toma o guarda aí então pô ah esse bode é chato errou ah deixa eu dizer que saia meu deus ele se falou um negócio aqui em cima de mim pô léu tomo ''gh em cima do laço'' ah não não vai fazer isso de tru tchup chup chup e não vão finalizar ele com ''HH get básелей'' '' Lucy'' '' '' '' Beleza. 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 Como é que tá o W? Bora pro próximo boss. Tá, esse aqui a gente tem ponto fraco que eu tinha falado, né? O fogo também. Mas ele não é tão fácil quanto os outros também, né? Ele vai tentar fazer alguma coisa contra nada, né? Beleza. Dá um 2-witch normal e taca fogo aí, né? Vai pular? Mano ele de volta. Pró. Bem tranquilo aí se souber manipular o boss, né? Beleza. Aí. Último chefe? Aí, último chefe então. O leãozão. A gente também não tem ponto fraco dele. Vamo lá. Vim. Fim. Filha da mão. Vitrolo. Nossa. Eu parei o Death, pô. Ah Vamos dar uns espadinhas ai Uh, não passou, pô Ah, enquanto ele fica maniaqueando ali nos gritos a gente... Ah, não veio? Nossa, eu jurei que ele ia dar ali a lua, pô Ui 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 Nossa, beleza Ah, leva o máximo que ele vai conseguir, mano Ah Ah Vamos ter uma recuperação de vida aqui, pelo menos Pô, eu devia ter feito esses bosses mais difíceis primeiro, né Pra ficar full life agora Ei Hum Hum Você me fez fazer isso Hum Hum Ah, vai ter a sorinha agora Que... como tudo que aconteceu Comandante Onde está aquele Maverick Que derrubou a unidade de Karma? Hum O Zinza da dor Não Eu vou cuidar dessa pessoa Por você mesmo, comandante? Eu não quero mais de mim Por que as pessoas sendo sacrificadas Não quer sacrificar os... Amigos... Os colegas dele É, então... Antes o... O Sigma era tudo de boa, né Antes dessa luta aí com Zero Um... 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 É estranho ver os dois lutando assim né Porque tipo quando a gente joga o Mega Man Os chefes tudo fazendo os poderzão né E ele só não é na mão pô Ah, ele puxou, espara o laser dele Nossa Oh, dá, velho lá O laser tava com o vírus né O sigma aproveitou a chance e toma na testa O momento que ele quebra ali né Passa o vírus pra ele Essa duplagem aqui é complicada né mano Olha lá, cadê o cara bondoso e simpático né Já virou outro já Muito rápido né Beleza, então ele contou aí pro Zero o que aconteceu Se mandou A gente vai atrás dele Olha, eu recuperei minha vida pô E tem mais coisa de recuperar minha vida aqui Pô, o jogo é honesto hein Tá, não cheguei a completar o segundo tank né Mas vambora Pô, o jogo é honesto pra gente né Deixou o full life e nem me deixou Jornada final é Vamo lá Aqui é a mesma coisa com o Mega Man tá pessoal Só com fogo mesmo pra derrotar esse primeiro Sigma aí É só ficar parado e dar o triângulo pra cima tá Pra cima do triângulo Aí no terceiro ele vai pro canto Pule e dá o dash no ar Tem muito o que fazer não Vai vir pro Liddle Dash Segundo round tá Agora é aqui ó Tá, eu zoei aqui né Que eu fiz a pior rotação dele Olha isso Por isso que eu falei pra vocês Tem que fazer jogar isso na parede É perdimento da vida Por burrice né Dá pra fugir daquele supererangue também tá pessoal Mas aqui vocês concordam comigo que é bem mais fácil né Beleza Aqui o complicado vai ser a cabeça que fica aqui tá pessoal Esse aqui é o que vai ser o chato Porque com zero é chatinho de dar dano nele Nossa O cara provoca ainda pra ver A gente tem que... A gente tem que... Cuidado Eu ia falar que esse aqui a gente não bate tá pessoal Quando ele puxa a gente não bate tá pessoal Quando ele puxa a gente não bate tá pessoal Porque esse não é um elevador não à toa né Ô droga eu levei esse dano ai A toa também Chup, vamos usar um chup Fica pra cá Pra evitar desligar o chão dele Tá, como vai ser esse aqui? Esse aqui a gente bate Pum, 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 pum Dash Ciente Tá Pum, 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 pum Tá, fica pra cá, né? Pra evitar o chão dele Agora pode vir bater, tá? É difícil de dar essas pedrinhas dele aí Eu vou bater pra não perder muito tempo Ah, se não, fica no canto de zinho das pedrinhas ali, né? E destruindo elas E end... Cara, eu acho legal desse vós Que cada um deles tem essa própria vida, né? Vamos pra cá Quasinho do rosto Tá, esse é o choquezinho Tranquilinho também, dizia Já foi Agora só o rosto chato aqui É muito chato isso aí, cara Desse golfe Eu não sei se tem padrão Essas pedrinhas que ele joga, pessoal Mas é muito chato Isso é de qualquer forma, né? Ai, droga Fiquei muito lá, cara Não quero morrer aqui, né? Vamos a hoje Você me tem que a gente tem aqui, bô Ficou medo de levar o espinho aqui E capotar, né? Eu acho que esse espinho aqui A gente que eu tava da máscarazinho ali E o que é tão engraçado? Que divertido Ai, mente Ela tá armada Mirada pra terra Nada pode disparar Não Por nós, eu Só não vai sair pra frente agora E olha quem aparece General Eu tava errado Ele cegou da verdade, sim Não cegou ali da verdade Tá, e aí é meio coisa do Mega Man Fala que com o guarda dele ele pode parar o raio General General Então vai disparar E o general Se sacrifica aí Pra salvar a terra Agora a gente tá com zero, né? Hmm So Isso é o que aconteceu com mim Isso é a minha fé Eu não consegui salvar ninguém Depois disso Iris Pô, prefiro com o Mega Man que usou esse conversa, né? Pô, ó No final Camaradagem aí Na proteragem, né, mano? E nem aparece o X aí Algum Pô, pra fazer alguma menção, né? Pra gente acompanha Mas então é isso, pessoal Eu acho que eu vou esperar os créditos aí Passar Eu acho que não demora Mas você sabe que eu sempre deixo os créditos, né? E Normalmente Eu fico falando aqui pras paredes, né? Porque às vezes eu Eu tomo Negócio Não, não tomo strike, né? Porque o meu canal não é monetizado Então Não teria problema de deixar Mas Pra não dar problema Eu acabo tirando O quarto som Pra os robozinhos do YouTube aí não Dar os negócios de direitos autorais, né? Embora eles não me façam nada, né? Até porque o meu canal não é monetizado nem nada, né? Eu perderia O quê? Pelo que eu saiba, né? Os negócios do YouTube Eu perderia toda a monetização do vídeo, né? Se o meu canal fosse monetizado Por isso aí Mas É, não tem complicação Eu tiro o som, tá? Pessoal, então De todos que a gente deixa, né? O legal é que, tipo Depois de anos Alguns vídeos meus O cara Toma o negócio, tá ligado? Ai, ai Mas É Falando aqui na série, cara Pra mim O X4, tipo É o mais divertido de todos jogar, cara Eu De todos Os Xs Pra mim O X4 é o mais divertido Mas você sabe que eu gosto Eu já falei Durante a série, né? Eu gosto de jogar mais O X6 Por causa da dificuldade Tem mais coisa E tudo mais Embora Eu acredito Pelo menos Pelo que eu sei O que o pessoal menos gosta É o X6, né? Dizem que começou a piorar Lá dele Porque foi um Uma equipe de Insagiário Que fez Sei lá Eu como é que é Eu gosto do jogo Prefiro mais que o X5 Eu não gosto muito do X5 Antes que eu menos gosto É o X5, aliás O principal É o que eu Acabo não gostando Cara, que tipo Quando chega Aquele final lá Que eles boscam Aquela vida É ridícula, cara Ah, tá louco, mano Aquelas partes final Que eu menos gosto Do X5, mano Fora que tem aquele negócio Eu acho que tem Isso no X6 também Mas Eu não sei Por que eles fizeram isso, cara Por que Que tu pega a vida Não vai pro zero E pro Mega Man, cara Já que eles fizeram A campanha junta Tá ligado Era pra ir pros dois, cara É muita sacanagem Pegar o Hearthstone Com um e não ir pro outro, cara Era pra ir pros dois, mano É muito Principalmente no X5 Você sabe, né? A gente joga A gente tem a chance De perder o zero, né? Imagina Tu gastou tudo Pando o zero E chega lá no final Com o X Flopado, tá ligado? Sem nada É complicado O 5 Mas Como o pessoal Gostou aí da série Provavelmente Eu vou acabar E ali apareceu O raizinho do zero Chegando na terra Provavelmente eu vou Trazer o 5 aqui E o 6 depois também Tá, pessoal? O pessoal gostou Bastante da série, né? Ah O futuro está vindo, tá? Beleza, então Só nos resta salvar aqui Cheap, cheap, cheap Aqui o cheap E retornaram ao título, então Mas então é isso, pessoal Finalmente terminamos Essa série aqui Pelo menos pra mim, né? Porque pra vocês Deve estar passando Regularmente aí Diariamente os vídeos, né? Então Muito obrigado aí Por tudo Pra quem acompanha a série Até o final, né? Talvez eu pense Não sei se o pessoal Quer Sei lá Fazer uns desafios Aí nesse X4 Porque como ele é divertido Tá ligado? É bem tranquilo Eu consigo treinar Tá ligado? Sei lá É claro que não, pessoal Não soa desse nível Aí tipo assim Talvez tipo A gente até possa fazer Tá ligado? Mas não pra Tipo de competir Rank Mas pra gente mesmo Tá ligado? Divertido Se o pessoal quiser Aí quem sabe A gente É claro que seria muito Comentário e pedido Pessoal Porque se pediu pra mim É muito troll Pra eu conseguir Porque é muito treinamento Aliás Agora um Tentar um No Damage Talvez A gente poderia tentar Mas Isso seria mais adiante Se o pessoal pedir Bastante A princípio A gente vai seguir Fazer a série Dos 5 e 6 depois Tá? E claro As novas séries Que estão pra chegar Aí no canal Tá? Então Muito obrigado aí Pra quem acompanhou Até o final Se não tá no canal Se inscreve Pra daquela força Como sempre Fica à vontade De deixar o joinha Principalmente Comentar qualquer coisa O que quiser Não se esquece também De ativar o sininho Pra receber as notificações De vídeos Que eu tô fazendo E nos vemos Até o próximo vídeo Ou a próxima série Pessoal Então Eu fui E até mais Tchau 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 Tchau